A partir de agora a gente bate um papo, troca uma ideia e te coloca no meio da função Porque a gente nunca... Noites batendo punheta pros amigos do meu pai Que saudade... Bah, ô velho, eu ontem me peguei assistindo um vídeo Quê? Um vídeo do Ernesto, do Neto e do Paulinho Fagundes fazendo uma versão de Origens Aonde só o Paulinho tava no violão Eu sei que não vai doer E o Ernesto aqui na palminha Eles já fizeram isso aí pra mim no timeline E o Neto aqui, ó No tico-tico-lique-tico Campeando Um rastro de glória Vem o sovado de piá-lo Erguendo A poeira da história Nas patas do meu cavalo O índio puto Que vive em mim Bate um tambor No meu peito O negro Também assim Refresca E a doça Tempera ou adoça Do meu jeito Com laço E com lhadeira Com garruxa e com facão Desenhei Pátria e fronteira Para quem fala pago, né? Pago Querencia E nação Eu sei que não vai doer Pago Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande O meu rio grande Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens Qualquer guri Qualquer guri Qualquer guri Vai achar Vai achar A gente gosta da comida gaúcha A gente gosta do tiro de laço A gente gosta de chupar pinto A gente gosta das danças tradicionalistas Tudo que contempla A cultura do nosso estado Caixa Preta Tá afirmando E quer ver uma coisa da cultura do nosso estado Que nós ganhamos hoje Que é demais de especial Que são facas Opa Ganhamos hoje uma linda faca da Facas Medeiros Uma bela apresentação Por sinal É bem ensaiado isso Bem ensaiado Olha só Vai gostar baixinho Uma faca especial do Caixa Preta Aqui nós temos facas Medeiros Aí tem o que diz aqui o manual É Diz os tipos aqui ó Aço nox, aço carbono, aço damasco, cabos Diz tudo o que eles fazem Tem um certificado de autenticidade das facas Medeiros Parabéns Você acaba de adquirir uma peça única Feita a mão pela cutelaria Medeiros Quem? Que há mais de 100 anos Vem produzindo facas de alta qualidade Olha só Tradição de família Atravessando gerações e fronteiras do Brasil pro mundo Vou dar honra pra Luciano Potter Abrir aqui a faca Medeiros Feita para o Caixa Preta Olha ali ó Olha a noz ali ó Pra gente usar junto Ô Barreto vem cá Pega a faca aqui e bota na câmera aqui Quando tiver um churrasco a gente vai os três assim ó Os três aqui ó Eu sei que não vai doer Eu gostei disso aí Eu vou tirar uma letra disso aí Eu sei que não vai doer Um rabo bonito pra cacete E ele também fez duas facas pra mim Uma javalizeira e uma faca mais pequenininha Toca o meu voe Javalizeira porque não sabe pra abrir javali É um troço Uma faca desse tamanho aqui ó Tu pega e ele vai... E fez uma faca pro Duda Garbo Atenção Duda Garbo Já falei pra ti mas tem que levar uma faca pra tu usar no assado com o Duda também Ele vem aqui quarta Aí ó Duda vem aqui então quarta Não sei Não sei também Aparentemente sim É mas vamos fazer o Dura Vinha então pegar a faca dele